Música Olha, eu acho que o lançamento em Minas, ele tem um simbolismo importante, porque Minas Gerais acabou de mostrar com a eleição de um governador de esquerda, depois de um domínio de anos e anos de governos de direita, que pode fazer diferente, pode fazer melhor. Eu acho que lançar em Minas joga mais luzes ainda a um movimento que a população de Minas Gerais vem fazendo, que é de pensar outras propostas, pensar outros rumos. Acho que o lançamento do livro, ele tem inúmeras vantagens, inúmeras alegrias para a gente que está militando nesse processo. Inquestionavelmente, eu acho que um deles é qualificar o debate, qualificar o conjunto dos argumentos para a gente fazer a disputa na população. A reforma política precisa ser um assunto dominado pelo conjunto da população mineira, brasileira, para que ela seja entendida, compreendida. E nesse sentido, o livro traz informações, argumentos que vão nos ajudar a todos a fazer essa disputa. Então, eu acho que juntando o lançamento em Minas, que é um Estado que está mostrando o que quer fazer diferente, quer fazer progressista, quer fazer de uma maneira diferente do que vem fazendo. alguns Estados brasileiros e o próprio Congresso no tema da reforma política, eu acho também que ele nos qualifica a todos para fazer um debate maior e melhor e para trazer cada vez mais pessoas para essa luta. Acho, sinceramente, que a gente precisa cada vez mais envolver as mulheres no debate. Eu acho que a importância, está dada a importância da mulher na sociedade, na política, e acho que há um conjunto de informações, um conjunto de militância, um conjunto de formas de fazer que também a presença do gênero, ela é importante. Acho também que a própria reforma política, que tem uma participação maior das mulheres, significa que nós teremos uma leitura de gênero da reforma política, que vai superar uma série de problemas, inclusive que está posto na legislação, no arcabouço legal, da maneira como está estruturada a política no Brasil. Então, eu acho que só são vantagens, acho que a gente está num momento difícil, mas a gente não pode desistir. E acho também que o livro, além de trazer a união, a reunião, o encontro dos militantes, o que é sempre bom, ele tem essas vantagens todas a que eu me referi há pouco. Legenda Adriana Zanotto